O diabo, a Bíblia diz, o mundo todo já pertence ao maligno, povo cego, estão caminhando para o inferno, porque amam o mundo, e o que no mundo há. Deus, Ele está se desagradando de tudo isso. Deus, Ele não está conformado com este mundo. Deus, Ele não está conformado com os ímpios, aqueles que vivem uma vida na amassal do pecado. A malda hoje é difícil com uma prostituta. O mundo vai te admirar, mas Deus, Ele vai te desprezar, andando na sensualidade, andando que nem uma prostituta. Deus, Ele irá te desprezar se você não se arrepender do teu pecado. Ainda que o mundo te admire, amiga, pode deixar. Você que não larga o teu pecado de sensualidade para ver. Você que não larga a tua vaidade maldita, para ver se você não vai para o inferno. Jesus Cristo, Ele quer salvar. Jesus Cristo, Ele quer te liberar do teu pecado. Sabe que é a vontade de Cristo? Que você larga os teus vícios. Que você larga as tuas bebedices. Larga o cigarro, larga as drogas. Larga a tua bebida alcoólica que está te caminhando para o inferno. Porque Deus, Ele não se agrada. Daqueles que vivem uma vida de bebedice. Deus, Ele não se agrada daqueles que vivem uma vida no fumo. É por isso que eu aposto para o Paulo vai escrever também. Este mundo é tão corrupto e perverso. Eu aposto para o Paulo vai escrever em suas caras de Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação. Devo-se entendimento. Para que estremem dentes. Qual seja a boa, perfeita, vontade e agradável de Deus. Larga o mundanismo. Larga os padrões deste mundo. Porque este mundo, aquele que ama este mundo, será também exatamente o que é muito bonito por isso. É por isso que eu aposto para o Paulo vai escrever em suas caras de Conceitos capítulo 3. Pensai nas coisas que são do alto. E não nas coisas que são da terra. O povo ama as coisas do mundo. Ama este maldito bariçoque. Que levará muito para o inferno. Esta torpeza é terrível. Cheio de pecado. Cheio de matriz. Cheio de sincera. Ensinando as mulheres ainda que ele é uma prostituta. Quando as mulheres têm de cedo. Ensinando as mulheres têm de cedo. A desobedecer a seus pais. Segundo a carne. Vigilando. Atacando a prostituta. Vigilando a ordem no meio da sensualidade. Mandando no meio da criminalidade. Vigilando. Vigilando. Do homem. A CED de novo. Aladro. Esse maldito funk. Levando muitos para o inferno. O diabo está crescendo na cara de muitos que estão aqui. Porque o diabo ele sabe quem é dele. E quem não é. O diabo ele sabe. Que você está indo para o inferno. Leia a bebida alcoólica. Homem alcoólatra. Está indo para o inferno. Homem bíblico. Você respenda. Das suas bebedices. Homem drogal. O diabo que se arrependa de consumir droga. Essa maldita. Essa cocaína está destruindo o teu corpo. Tome cuidado para você também não ser destruído naquele grande dia. Tem aquele que destruiu o templo de Deus. Deus também o destruirá. Primeiro Corinthians capítulo 3. Tem que se arrepender. Tem que largar o mundanismo. Largar esse pai de fã de maldito. Que é caminho de perdição. É caminho de morte eterna.